Close Boa cobertura ali do close Close Que como isso é GOOOOOOOR DA GOOOOOOOR 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 Saiu o primeiro zero do... Errar o passe na intermediária Esse cara é grosso mesmo E não solta a bola de jeito nenhum GOOOOOOOR 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 Agora a vontade de subir pra dois gols Agora são dois de um lado E nada do outro Tá 2 a 0, tá bom Mas precisamos acabar essa ideia, né? E é isso Essa foi demais Para o jogo e o futebol E ganhou E ganhou Com três gols Tá no placar 3 a 0 Recebe, todo recebe Foi bom O pessoal não está com pena dele não Uma gratadura aí E agora Está na cara que só tem um time em campo Está aí o Schweitzer O jogo está definido, mas eles vão perder ou não Vamos saber Está certo, está certo Pelo chão dificulta a defesa Aqui é o lugar ideal para um cruzamento legal Vai Foi bom A vaca já foi para o bravo Está sumindo até o chifre Tante da defesa Foi na hora Tomou na hora certa Porque se você não rouba essa bola aí Vai Foi bom Quantas passas e décadas vão jogar em cima do cachorro, hein Por quê? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do pagode O jogo está definido O jogo está definido e eles dão perdão não Está um sacane mesmo Na bola dessa Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal Chama a marcação no adversário e abre espaço para os companheiros E acabou errando o passe, né, Silvio? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não A vaca já foi pro grande Schwarzsteiger Olha como a bola chegou redondinha O jogo vem o entrada aqui Que bela sacada, hein? Tá lá, cara, que só tem um time em campo, hein? Sem forma de verdade.